Pra mim, se gravar é uma das coisas mais legais e mais úteis a se fazer como guitarrista. Nesse vídeo eu explico o que eu aprendi até aqui fazendo gravações, porque eu acho que todo músico e música se beneficiaria se fizesse disso um hábito, e mostro também como é o meu processo e o equipamento que eu usei pra chegar nesse tipo de resultado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu mostrei esse pedal de relance ali no meio do clipe, e pra não ficar sem explicação eu já adianto que esse aqui é o The Screamer da N2 Audio, que eu usei pra gravar todos os sons de guitarra desse clipe, e já já eu falo mais sobre ele, mas vamos começar pelo início. Parte 1. Por que se gravar é uma boa ideia? Fazer uma gravação é fazer um registro resistente ao tempo, é criar uma versão, criar uma representação relativamente concreta de um fenômeno que, sendo auditivo, sendo música, existe fundamentalmente atrelado a uma dimensão temporal, o que significa que, via de regra, vai se evaporando à medida em que vai acontecendo. Se isso ficou meio complicado, eu explico de outro jeito. Gravar é criar um retrato, é salvar o jogo em um determinado ponto, em vez de ter que começar sempre do início da fase. É uma marcação na nossa linha do tempo, que pode ser super útil, tanto do ponto de vista da criação artística, quanto do aprendizado. Porque a concretude do registro à gravação em si, nos permite uma própria avaliação com um certo distanciamento, como se fosse em terceira pessoa. E isso traz uma percepção bem mais ampla daquilo que a gente faz. Fora que é muito boa a sensação de poder se deparar com alguma coisa que a gente fez, e dizer, eu fiz aquilo, tá ali, existe. Claro, eu entendo que muitas vezes pode não ser muito suave pro ego, não. Se a gente se leva a sério demais, pode ser frustrante, pelo contraste entre o que a gente achava que tava tocando e o que a gravação realmente revela. Eu sei porque eu ainda passo por isso. Mas, na verdade, eu também sei que essa dorzinha no ego nem precisava existir, porque tocar guitarra continua sendo divertido mesmo quando a gente não consegue fazer tudo que a gente quer. Aliás, gente, deixa eu sublinhar uma coisa aqui. Tocar música pode ficar muito frustrante, muito rápido, quando a gente tá preso em uns sonhos de grandeza. Quando a gente acredita que existe uma regra que diz que só vale a pena tocar quando é pra ser brilhante. E não precisa ser assim, não precisa de modo algum ser tão sério. Música não precisa ser profissão, nem precisa ser mecanismo pra conquistar amor próprio a partir da validação dos outros. Música pode ser uma experiência apenas pessoal, e eu acho que quem consegue se colocar confortavelmente nesse lugar tem vivências muito positivas. Agora, voltando ao contexto da gravação, imagina um escritor que apaga todas as suas histórias logo após o último ponto final. Ou um fotógrafo que apaga todas as fotos que tira assim que as tira. Isso não parece estranho? Fica, no mínimo, muito mais difícil aprender com a própria experiência. E daí, claro, a pergunta se é estranho pra um escritor que não registra os textos, ou um fotógrafo que não registra as fotos, por que pra gente não é estranho fazer isso também? Por que não é senso comum que todo músico se grave e se grave sempre? Eu suspeito que, ao menos em parte, é falta de hábito. Pra quem tem mais que, sei lá, 25 anos, se gravar pelo menos mais ou menos bem significava ter que alugar um estúdio e o equipamento e os serviços de um técnico de gravação. O que não é prático. Isso provavelmente tem também alguma coisa a ver com o fato de que tecnologia de registro de áudio é relativamente recente na história da humanidade, da segunda metade do século XIX. É mais recente até que a fotografia. Mas as coisas mudaram. O mundo mudou, a tecnologia avançou, e hoje ter acesso a equipamento de gravação por um preço módico é real. E assim, parte 2, como eu me gravo, ou como você também pode se gravar. Essencialmente, em termos de equipamento de gravação, se o propósito é registrar o básico dos progressos com estudo, um celular modesto basta. Porque nesse caso, a ideia não é necessariamente mostrar pra ninguém, postar em lugar nenhum, criar nenhum registro profissional, embora, aliás, seja possível. Porém, eu ainda creio que uma experiência mais completa seria se gravar usando uma interface de áudio, se possível, porque aí a gente também inclui uma percepção melhor dos nossos timbres. E com essa interface, fica a seu critério usar simulações, ou amplificador, microfone e pedais, ou um combinado disso, que, aliás, é o que eu mais tenho feito. Falando em equipamento, como eu disse no início do vídeo, eu usei o The Screamer, da N2 Audio, esse pedalzão aqui, pra gravar todos os sons de guitarra daquele clipe. Eu adoro equipamento assim pra gravar porque é uma unidade só, com muitas opções de timbre, mas todas dentro de uma mesma direção sonora. Então fica realmente mais fácil afunilar em uns timbres específicos, e escolher o que melhor se encaixa no contexto. Pra aquela faixa, a cadeia de sinal foi essa. A guitarra, o Screamer, a interface de áudio, e o Bias Effects 2. No Bias, eu usei o preset American Dream, com um noise gate no início, um amp estilo Fender, um delay curto no loop de efeitos, o gabinete, um compressor de estúdio chamado Tube Compressor, e basicamente isso. Eu gravei tudo no Ableton Live Lite, e fui montando bateria aí embaixo, à medida em que eu ia compondo os riffs. E como já faz uns minutos, eu repito agora um trechinho daquelas ideias que eu gravei pra esse vídeo, pra vocês lembrarem como ficou. A ideia inicial envolvia aquele som de captador de braço de extrato. Era isso que eu queria, aquele som, mas com mais músculo, com mais pressão, com vigor, mas com clareza. Foi o que me levou a escolher uma combinação que é sempre sucesso, uma extrato, um som de amp Fender painel preto, e o Screamer. E ficou assim, escuta mais uma vez, agora em isolamento. Mas, pra essa faixa, eu queria usar duas guitarras. Foi o que o arranjo pediu à medida em que eu ia elaborando e gravando. Dois níveis de guitarra, um começo com uma só, e depois uma engrossada no caldo. Daí eu resolvi usar a Dan Electro com o Humbucker da Ponte, pra um outro tipo de preenchimento de som. Eu usei a mesma simulação de amp Fender e o Screamer de novo, numa outra configuração específica pra Dan Electro, e a ideia era basicamente tratar as duas guitarras como matizes diferentes, dentro de uma mesma paleta de cores. Eu queria que quando a segunda guitarra entrasse, que ela fosse diferente o suficiente pra chamar a atenção, mas similar o suficiente pra se mesclar bem a primeira, o que pra mim era especialmente importante nas partes em que as duas guitarras tocavam as mesmas linhas. A Dan Electro sozinha, ficou assim. Pra retomar a analogia com imagens, eu penso em overdrives como filtros de coloração e textura. Cada família de drive tem suas próprias características, e o que eu gosto nesse estilo de som, Tube Screamer, é que ele naturalmente foca a guitarra num certo espectro de equalização, uma coloração específica, que pode ser muito útil, costuma ser muito útil pro encaixe com outros instrumentos. A sensação que eu tenho é que a guitarra já vem pré-mixada, e pra um cara como eu, que vai aprendendo a mixar enquanto grava, isso pode me economizar um bom tempo que eu gastaria mexendo erraticamente com equalizadores e compressores. Pra mim, aliás, até o momento, esse aqui é o campeão de todos os Tube Screamers que eu já toquei, até hoje, porque ele traz os benefícios dessa referência de som, mas é muitíssimo mais ajustável do que a versão básica. Tem dois canais programáveis, tem muitas opções de refinamento de timbres, tem um boost independente, então fica essa recomendação. Tanto pra gravações, quanto pra uso ao vivo, claro. Aliás, nesse vídeo eu só usei uma pequena porção de todas as opções que ele oferece, mas se você quer assistir uma demonstração mais completa, passando por cada parâmetro do Screamer, me segue no Instagram. Eu gravei um segmento assim, inteiramente focado no pedal, e tá lá no meu perfil, é só procurar Pedro Underline Bernard Underline. Mas eu deixo o link na descrição também pra facilitar. Na descrição, aliás, também estão o link do Screamer, da N2 Audio, e o link da comunidade de apoiadores desse canal, pra quem eu vou deixar material extra exclusivo sobre esse assunto de hoje. Além disso, me contem se vocês teriam interesse em material mais específico a respeito de como eu gravo as minhas músicas, como eu crio os arranjos, as baterias, como eu penso nos efeitos, basicamente, como eu produzo uma faixa do início ao fim. Se houver nos comentários gente interessada o suficiente, eu posso criar esse material. Dito isso, eu quero sugerir que a gente use as gravações pra identificar especialmente aquilo que a gente faz bem, justamente pra fazer mais daquilo, pra desenvolver mais aquilo. E no caminho, a gente também vai ajustando o que precisa de ajuste. Uma dica é prestar uma atenção especial àquilo que sempre se repete. Porque o que sempre aparece pode ser um indício de um gosto pessoal, uma linguagem pessoal que tá esperando pra ser desenvolvida. Ou, por outro lado, quando o que se repete é o que não tá funcionando bem, e você quer fazer funcionar, é justamente ali onde você deve focar a sua atenção na hora de praticar. Assim, fica bem mais fácil direcionar não só os próprios estudos, como o nosso lado criativo também. Por fim, nesse outro vídeo aqui, eu dou uma dica de uma ótima ferramenta pra se usar nesse mesmo fluxo de aprendizado com gravações. Especialmente se você quer aprender a partir de gravações que você tem de referência. Tá bom? Então a gente se vê lá. Tchau.